Música Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele vinho Vai rebolando, vai rebolando Essa rumo é ó, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele vinho Vai rebolando, vai rebolando Essa rumo é ó Música 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 Se a graça é sua energia A coisa faz vinda do abismo real Vou negar nessa pura harmonia Que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos pra lá, pra cá Nesse bairro eu vou Vinda, eu não sei lá Quase longe de amor E ela tá, tá movimentando 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 Camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Minha faixa rosa, rosa tipo aquele gine Vai rebolando, vai rebolando essa bulla Minha faixa rosa, rosa tipo aquele gine Vai rebolando, vai rebolando essa bulla Minha faixa rosa, rosa tipo aquele gine